Amigos, familiares e companheiros de trabalho se despediram na tarde desta terça-feira do subtenente Geraldo Domingos Macedo, que foi uma das vítimas do trágico acidente com uma viatura da polícia militar na PR-492, próximo ao trevo de acesso à cidade de Paraíso do Norte, no noroeste do estado. O subtenente recebeu um cortejo com honras militares e foi enterrado sob uma forte salva de palmas. O copo do subtenente foi velado na Câmara de Vereadores Municipal da cidade de Itambuara. Em seguida, foi encaminhado até a Igreja Católica da cidade, onde foi rezado uma missa e, logo após, seguiu em cortejo no caminhão dos bombeiros pelas principais ruas da cidade. O Teles é policial militar rodoviário aposentado e já foi comandante do Geraldo. Ele conta como era o dia a dia com o subtenente. Ele era um profissional excelente, como sempre foi, desde soldado. Ele foi uma pessoa que foi criada aqui em Itambuara, junto de nós. Depois foi acolhido na polícia rodoviária e trabalhou um tempo comigo. Posteriormente foi comandar o posto de cidade gaúcha. Então pediu muito conselho para mim na época. É um menino excepcional. Ele é muito inteligente, dedicado à polícia militar do estado do Paraná. Dedicado com a comunidade que prestava serviço. Dedicado com a família. O Fábio era um grande amigo e fala sobre a saudade que a amizade vai deixar. A cidade de Itambuara hoje vive uma perca irreparável. Subtenente Macedo, como profissional. Geraldo, para os demais. E para a gente, que é muito próximo, neném. Então a gente perdeu um grande amigo, um grande irmão. A família perde um grande pai, um grande esposo. E, sabe, é difícil. Essa hora é muito difícil. Porque, o que falar de um homem que era exemplo para nós todos, né? Desde criança a gente viveu junto ali. Trabalhava na roça. A gente viu quando ele se ingressou na polícia com muito estudo. Começou como soldado e assim foi estudando e atingiu um cargo aí sobre as praças, né? Muito almejado. E estava no auge dele. Estava no auge. Mas Deus sempre sabe o que faz, né? A gente não sabe de nada. Geraldo era policial desde 1995. Tinha 49 anos. Foi graduado recentemente subtenente. E comandava o destacamento da PM em São Carlos do Ivaí. Ele deixou uma esposa e duas filhas.